Música Sejam bem-vindos de volta a Batcaverna Hoje no Batia Opina vamos falar sobre esse lindo box da edição completa da série animada do Batman dos anos 90 Bem, vamos começar falando um pouco sobre o que tem nesse box, né? Obviamente ele tem todos os 109 episódios do Batman Animated Series Além disso, também inclui um disco bônus que tem os seguintes extras, né? Os Traços do Morcego, a evolução na animação do Batman Batman o Cavaleiro de Gotham, uma evolução anime Alguns extras especiais e comentários dos criadores como Paul Dini, Bruce Timm nos episódios do Animated Series Além disso, também veio um livro de colecionador contendo mais de 40 páginas de artes da produção do desenho Eu sou a vingança Eu sou a força do bem Eu sou o Batman Vamos começar falando item por item Começando com o box que é a caixa, né? Uma coisa muito importante para quem é colecionador Como vocês podem ver, tem uma linda arte do Batman no desenho animada Ela inclusive tem um relevo, quando você passa a mão nela Você sente uma textura diferente do que em relação à outra parte da caixa Na parte de baixo, nós temos a inscrição Coleção clássicos da DC Comics Batman, série animada, coleção completa E o logo da DC E atrás, como vocês podem ver, detalha tudo o que vem no box 16 CDs com todos os episódios O livro do colecionador, mais o extra Com os documentais e as outras informações E é claro, um pequeno resumo da série animada O box quando você tira a capa Ele ainda tem a parte de cima da caixa Que tem essa linda ilustração do Batman da série animada Que é clássica, todo mundo vai reconhecer No livro do colecionador nós temos 40 páginas de informações do seriado É muito legal ver o que tem aqui Tem uma descrição do Alan Burnett Que é um dos escritores e também produtor da série animada Nós temos vários desenhos, alguns coloridos, outros apenas em preto e branco E no final do livro do colecionador a gente tem vários documentos da série animada Como o storyboard Aqui a gente tem algumas informações bem legais Sobre como é para desenhar o Batman com a máscara A questão da capa do Batman E no final a gente tem o espaço para o CD bônus E por fim a gente tem os quatro volumes Que na minha opinião eu considero cada volume uma temporada Embora outras pessoas também não considerem isso Todos os CDs tem quatro discos Cada disco tem aproximadamente sete episódios Só no último volume tem seis cada E em cada um desses CDs às vezes tem um extra Que é a questão do documentário do Paul Dini ou do Bruce Timm Ou às vezes uma outra pessoa que trabalhou no episódio É muito legal ver esses documentários Porque eles mostram um pouco da produção do desenho E não só do desenho em geral Mas sim do episódio específico E eu recomendo muito Inclusive é o que eu mais recomendo nesse box Claro que tem os 106 episódios Que é um must have Todo mundo precisa Mas o extra mais legal desse DVD É a questão dos documentários Do Bruce Timm A voz do Bruce Timm comentando os episódios Bem galera, essas são as minhas observações do box Da série animada do Batman Vocês podem encontrar esse box no Mercado Livre Como sempre, né? E também eu já encontrei em lojas como Saraiva e Fennac O preço varia de R$150 a R$250 Talvez na internet vocês encontrem mais barato E claro, vocês podem até encontrar esse DVD solto Eu não recomendo Porque é muito mais legal ter o box E se vocês forem comprar os 4 DVDs separados Vai sair até mais caro que o box Então, se vocês querem ter todos os episódios do Animated Series O box é a melhor opção mesmo Não tem mais outra dúvida Claro, se eles lançarem daqui a 1 ou 2 anos A versão Blu-ray E a versão do Blu-ray vai ser melhor Mas por enquanto A versão do DVD é a melhor que a gente tem hoje disponível Para os fãs do Batman Bem galera, esse foi o Bat Opina dessa semana Vocês gostaram do item do Batman que nós avaliamos aqui? Qual o próximo que a gente deveria avaliar? Comente aqui embaixo E se essa é a primeira vez que vocês estão assistindo a um vídeo da Bat Caverna Nós somos um canal que fala exclusivamente sobre Mulher Maravilha Não, eu estou brincando É sobre o Batman mesmo Então se você quiser saber mais sobre o personagem Clique no botão inscreva-se E acompanhe o nosso canal